Olá pessoal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer uma berinjela ao forno. Vocês vão precisar de uns grãozinhos de alho aqui. Eu vou fazer com um tomate, porque eu só tô com um tomate, mas eu uso três tomates, tá? E eu vou usar tomate pelado aqui, pra substituir, tá? Mas você não tendo esse aqui, você pode usar esse aqui, tá? Salsinha desidratada, pimenta do reino e orégano. E aqui, pessoal, eu vou usar três berinjelas médias e três cebolas médias. Isso aqui fica maravilhoso, tá? Aqui eu cortei a berinjela assim. E agora, o que eu vou fazer com elas? Vou cortar assim um cubinho, ó. E assim eu vou fazer com as três, tá? Vou cortar esse cubinho aqui, ó. E vou deixar marinando no sal, pra tirar o amargo dela. E assim eu vou fazer com todas. Lembrando que as berinjelas menores, elas têm menos semente, tá? Então é melhor pra fazer esse daqui. Aqui, pessoal, cortei tudo. Agora, vou jogar um sal aqui. Uma peneirinha pequena, pra isso aqui. E agora eu vou pôr no alto, assim que vai soltar uma água escura aqui. Deixar por uns cinco minutos. Deixar assim, ó. Enquanto isso, eu vou cortar a cebola. São três cebolas e eu vou cortar elas assim, ó. Corta no meio. E depois eu vou fazer isso aqui, ó. Quem não gosta de berinjela, desse jeito vai gostar. Ela tanto serve como a entrada de algum prato, como até mesmo pra comer no pão, pessoal. E aí aguenta ficar na geladeira uns quatro dias. Você coloca num recipiente de vidro e fica ótimo. O dente de alho eu vou cortar em lâmina, assim, ó. Nada amassado. Assim, ó. Vocês vão pegar uma assadeira ou uma marinex. O que vocês vão fazer? Ele já tá limpo aqui. Azeite, pessoal. Você vai forrar de azeite aqui, ó. Feito isso. Você coloca. Você colocou as berinjelas aqui. Dá uma jogadinha de sal. Bem pouquinho. Meu forno tá dando estouro. Aí você vem com a cebola aqui. Tá? 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 Dá mais uma pinceladinha de sal. Coloca os tomates aqui, ó. Dentinho de alho. Gente, isso aqui fica maravilhoso, tá? Mais azeite. Pode pôr óleo? Não, pessoal. Tem que pôr azeite. Já que é um alimento saudável, vamos colocar azeite. Pimenta do reino, ó. Parece muito, mas não é. Orégano. Depois eu vou ter que limpar o vidro, né? Vou montar com sal. Orégano aqui. Salsa desidratada. E agora, molho de tomate, de tomate pelado aqui, ó. Pra quem não conhece tomate pelado, ele vem assim, pelado porque é sem pele, pessoal. Vem inteiro assim, ó. Não, não inteiro, mas em pedaços grandes, ó. Tá? Você pode dar uma quebrada aqui. Esse aqui é bem farto, ó lá. Dá uma jogada aqui, ó. Pessoal, eu vou jogar uma, uma quantia assim de açúcar nesse tomate aqui, ó. Se tiver acidez nele, vai sair. Coisa mínima. E mais azeite, pessoal. Olha. Tem como ficar ruim isso aqui? Acho que não, né? E agora eu vou levar ao forno até cozinhar tudo isso aqui, pessoal. Olha que lindo. Que maravilha. Isso aqui acompanha qualquer coisa. Isso que você quiser, ó. E até no pão, fica delicioso. Numa torrada. Lembrando que é no forno 210 grau, tá? Agora o tempo vai depender. Eu vou marcar pra dizer pra vocês aí quanto vai ficar no forno. Depois de uns 20 minutos no forno, você dá uma mexida. Mexe e coloca mais um pouquinho de azeite aqui por cima. Só isso. E assim que ficou pronta a berinjela, pessoal. A berinjela, pra quem não sabe, ela tem quase as mesmas vitaminas da carne, tá? Olha aí. Que maravilha. Tá muito quente, pessoal. Olha só. A delícia disso aqui. Agora você põe num tupperware de vidro. Num tupperware de vidro, ó. Num vidro, num tupperware. E aguenta na geladeira até três dias, tá? De preferência, você come ela gelada também, se quiser. Ou quente, do jeito que você quiser. Gostaram? Espero que gostaram. Se inscreve no meu canal Queirozinha, Certo Hora com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.